Você tá bancando o banco, você tá bancando o banco. E quando você paga R$ 99,00 por mês, pra ter um cartão preto, pra ter um cartão prata e dizer que eu sou Select, você tá jogando dinheiro fora. Imagina, 12 parcelas de R$ 99,00, mais 12 parcelas de R$ 100,00. Você paga pro Santander R$ 2.200,00 por ano. O Santander Select e o pessoal do Prime, no caso do Bradesco Prime Select, são dois segmentos de alta renda. E muitas pessoas acabam tendo essa dificuldade de entender que lá no segmento Select, é um perfil diferenciado. Então eu quero bater legal com vocês nesse assunto, pra vocês entenderem, canalizar as informações, entenderem um pouquinho referente a esse tema. Bem, quem estiver no TikTok me assistindo aqui agora, eu tô no YouTube também como cartões de crédito alta renda, tá bom? Vocês podem vir pra cá também, que tem uma interatividade diferenciada, beleza? Quem é cliente do Select, sabe muito bem que existe a possibilidade de eu virar Select abrindo pelo aplicativo, inserindo uma renda de R$ 15.000,00 ou mais, né? E também por convite do banco e também pelo gerente Van Gogh me dar upgrade na conta, ou no varejo me dar upgrade pra conta. Ou eu tendo uma renda de R$ 10.000,00, eu indo numa agência, por exemplo, exclusiva do Santander Select, também existe a possibilidade de eu conseguir um segmento de alta renda, no caso Select. E vocês sabem muito bem que nesses últimos dois anos, a canalização do Santander, essa captação de clientes pra conseguir trazer novos clientes para o banco, foi em massa. E vocês sabem que muitos clientes que viraram Select, viraram Select sem ter a renda. Eu conheço uns par de membros inscritos do canal, e também pessoas que não são inscritos nem membros, que abriram conta pelo aplicativo, mentiu a renda e hoje é Select. Vocês sabem disso, né? E outros casos, como por exemplo, no Bradesco Prime, que aí é a farra do boi bombar literalmente, o Prime eu vejo mais farra do boi do que o Select. E lá no Select, por exemplo, e no Bradesco Prime, o Prime aumentou a régua. Eles aumentaram a régua pra R$ 15.000,00, pra dificultar que o cliente que entrava no Prime, de qualquer jeito, tivesse um bloqueio, teoricamente, de renda. E vocês sabem muito bem que o cliente Prime, hoje, ele vira Prime baseado na renda de R$ 15.000,00 atual, com comprovações, não precisa ser apenas em Pogêndoles, aceitam comprovação do contador e tudo mais, né? Pode ser por convite do Exclusive ou do Varejo, você pode virar Prime por convite do próprio banco, ou levando a renda ou por investimentos. Isso acontece no Select também, por investimentos, né? Ocorre que toda essa quantidade de pessoas, desses milhares e milhões de pessoas que viraram para a Desco Prime e Santander Select, tem alguns recebendo downgrade. Alguns desses clientes vêm recebendo downgrade em quantidades aceleradas. E por que que isso vem acontecendo? Porque o que eu quero que vocês entendam é uma filosofia minha, mas também uma prática que eu conheço do mercado. E, além disso, pela experiência que eu vivi de todos esses bancos, né? Então, vamos lá. Imaginem vocês um cliente no Itaú Personalité, ele custa, teoricamente, para a base do banco, um cliente parado no Personalité, numa agência física, por volta aí de R$ 27,00, o custo de um cliente, isso em 2012. Hoje, por volta do custo de manter um cliente na base, manter um cliente ativo, uns R$ 35,00 do Personalité, isso por cliente. Vocês imaginam a quantidade de clientes que o Bradesco Prime trouxe para a sua carteira? E o custo que é manter um cliente parado na carteira do Prime e do Select, e esse cliente não trazer retorno para o banco? Porque um cliente que tem apenas a conta segmentada, e ele não movimenta, e ele não usa a conta, esse cliente para o banco é um prejuízo. Quem é formado em administração de empresa, talvez saiba muito sobre isso, que é o custo efetivo de manter uma base, um cliente. Então, o que acontece? Os bancos, eles começam a se mexer, e começam a tirar da base, aqueles clientes que não tem serventia para eles, podemos dizer o português claro, não tem serventia para estar na minha base. Se esse cliente não serve para estar na base, eu vou lá e dou um downgrade nele. Quem recebeu o downgrade nesses dias, agora, sabe muito bem o que eu estou falando, tanto no Prime quanto no Select. Porque o banco, anualmente, ele faz uma limpeza, eles falam que eles usam a palavra, eu esqueci a palavra exata que eles usam, que não é limpeza na base, e sim, é uma... oxigenação, não. Eu não seria oxigenação, mas seria uma palavra que é como se fosse uma limpeza para atrair novos clientes, tá? E muitos de vocês devem ter ouvido algum gerente falar, tanto no Personal IT, quanto no Prime, no Exclusive, no Santander, no Itaú, o gerente falar assim, nesse momento, só pode vir por convite. É mentira. Isso é mentira. Não é por convite nada. Ele não quer falar para vocês que a carteira dele está inchada. É comum hoje um grande banco de alta renda, o gerente está cuidando de uma carteira de 800 a 1.000 clientes. Isso prova viva eu. Porque eu tenho clientes de alta renda, eu tenho, desculpa, eu tenho gerentes que cuidam da minha carteira, que falou para mim, Leandro, hoje não dou conta mais. Eu tenho 1.000 clientes na minha base. O Diego Ajude, no Itaú Personal IT, ele tinha 500 clientes na base dele. Gente, nunca que um gerente de alta renda daria conta de cuidar de uma carteira de 500 clientes. Nunca. Não existe, em sequer, a possibilidade. Sabe por quê? Porque se você for num banco de alta renda, e o gerente atender 3 clientes por dia, é muito. O cara fica lá duas horas com um cliente sentado. Você imagina um cara ter 500 clientes e que seja, sem chamar ele num dia. Não dá conta. Não consegue. O atendimento é ruim. E para o banco conseguir refazer isso daí, o único efeito dele resolver esse problema, só tem duas soluções por causa desse. Ou ele coloca gerentes, mais gerentes, para gerenciar mais carteira e mais carteira, ou ele dá um downgrade e elimina aqueles clientes que eles vêem na base que não tem muita serventia. Por exemplo, um cliente é Select, um cliente é Prime. Ele usa de vez em quando um cartão do Bradesco. Ele usa de vez em quando um cartão do Select. E ele paga a tarifa mensal do Select. E ele paga a tarifa mensal para o Bradesco Prime. Ele é uma opção para ser eliminado? É. Ou o banco, ele toma uma atitude drástica e tira a base, elimina a base daqueles clientes que não tem vínculo com o banco ou ele mantém o cliente e vai continuar acontecendo o que está acontecendo. Isso eu não estou puxando saco de banco nenhum. Só estou falando para vocês que isso é fato que acontece. Esses que tiveram aí o downgrade, esses membros aí inscritos em massa aí do Bradesco Prime e no Select é baseado a sua carteira inchada. É baseado a carteira inchada. E aí eles estão com a sua carteira inchada dando o que está acontecendo aí. Vocês são mal atendidos. Quantos aqui no canal vêm falar para mim que o gerente eu prefiro ser atendido no Cicobi do que no Select? Tem vários. Nós temos vários casos de testemunhos de pessoas que não conseguem ser bem atendidos no Bradesco Prime. Só para que vocês entendam, eu mudei de Prime de agência Prime uma única vez na minha vida. Uma única vez. E eu fui atendido bem no Prime uma única vez que era minha gerente Elaine. Depois dela, nunca mais. É como se eu não existisse para o Bradesco. para você ter ideia. Então eu falo para vocês isso porque se vocês verem a partir de janeiro agora uma mudança que vai acontecer que eu não posso revelar aqui porque foi impedido para não tomar nenhuma decisão de tomar essas atitudes, de comunicar ao vivo, mas se vocês verem aí a partir de janeiro alguns bancos dando downgrade na conta de alguns de vocês e vocês sentirem que foi dado downgrade é por isso. Não tem outro motivo. Não é porque você é bandido, não é porque você é um pilantra, não é nada. Tem, acontece. Acontece. De desinteresse comercial. Aí é outra coisa. Eu estou falando de downgrade. Se você receber um downgrade do Prime para o Exclusive, do Select para o Van Gogh, é baseado ao comportamento do uso que não está acontecendo. E aí se você perceber ah, mas eu uso de vez em quando a conta. Você não é de alta renda. Ah, mas eu pago a tarifa. O banco ele quer muito mais que tarifa. O banco ele quer um cliente ativo que usa a conta, que leva investimentos, que trabalha a conta, que usa o cartão, que usa a conta corrente. O banco ele quer isso. Ou você muda o seu comportamento ou o banco muda você. E ele pode fazer isso porque ele vai te mandar uma cartinha avisando que dentro de tantos dias sua conta será migrada para Van Gogh. Sua conta será migrada para Exclusive. O Banco Brasil Estilo vai te derrubar para o Exclusive. Do Exclusive você vai voltar para o varejo. O Personalité vai te devolver para o Uniclass. Do Uniclass você vai voltar para o varejo. E assim sucessivamente. Tá? Agora. Se você não quiser passar por isso e não tentar a sorte eu recomendo tá? Eu recomendo você trabalhar as contas. Você quer ter uma conta no Personalité? Use o Personalité. Você quer usar o Prime? Use o Prime. Você quer usar o Select? Ah, mas o Prime cobra tarifa. Mas você não acabou de falar que você paga o pacote de tarifa? Se você paga R$ 77,90 por mês é para usar mesmo. Você tem que usar. Você está pagando tarifa. Ah, mas eu não pago tarifa. Eu escolhi pacote essencial. Aí é mais perigoso ainda. Você está em um segmento de alta renda e no pacote de varejo que é o essencial. E aí o banco ele coloca nas suas contas por exemplo manter uma conta de alta renda num espaço na Vila Paulista por exemplo. Lá tem quantas? Cinco agências do Bradesco Prime. Qual é o custo de manter cinco agências do Bradesco Prime na Paulista para atender o cliente que é teoricamente Prime? Quanto que custa manter um cliente no Select num espaço maravilhoso cafezinho, aguinha, chazinho, cervejinha? Tem um custo. Então aquele cliente que se acha viável manter ao segmento legal. Se você quiser também você mesmo dar um downgrade na conta eu acho super válido. Se você não se enquadrou ao segmento de alta renda estão cobrando tarifas abusivas R$99,00, R$88,00 por mês não vale a pena. Se você não investe você não usa a conta meu amigo eu sou o primeiro a dizer para vocês cai fora do alta renda. Eu sou o primeiro a dizer para vocês. Se você não tem segmento voltado para o alta renda Select, Prime, Personalité, Estilo e você não investe nesses bancos você não usa o Home Broker você não faz a corretagem você não faz um consórcio você não usa a conta para nada o que você está fazendo nessa conta de alta renda? Você está bancando o banco você está bancando o banco que quando você paga R$99,00 por mês para ter um cartão preto para ter um cartão prata e dizer que eu sou Select você está jogando dinheiro fora. Imagina 12 parcelas de R$99,00 mais 12 parcelas de R$100,00 você paga para o Santander R$2.200,00 por ano para ser cliente Select e quantas vezes você foi no Select? Nunca nem conheço a agência você literalmente está jogando dinheiro fora. Eu sou o cliente Prime eu pago R$88,00 por mês tenho apenas um cartão Visa Platinum com R$5.000,00 de limite não tenho cheque especial não tenho nada e o Bradesco me cobra anuidade do cartão me cobra anuidade da conta para que você tem uma conta como essa? Esse limite que você tem de R$5.000,00 o Banco Índio eu te dá de graça Nubank C6 Bank BTG Trig BMG aí né então nesse caso eu aconselho vocês quem é cliente de alta renda e entende que está no perfil errado eu aconselho a dar um non-grade você mesmo para você para uma conta que não seja tão cara e que você consiga se manter aquele segmento e usar o segmento por exemplo você está no Select você não se enquadrou o Select você mesmo sabe que você não se enquadrou o que você faz? dá um don-grade para o Van Gogh e tenta migrar para o Van Gogh num pacote de tarifa essencial ah não tem como o gerente não quer ok se o gerente não quer migrar você para o pacote essencial então você joga para o Van Gogh e faz uma degustação se você não entender e não gostar vem para o varejo e vai para o essencial porque eles são obrigados a te darem o pacote de serviços essenciais por lei ele não tem que querer é lei o gerente não tem que falar nada é lei certo? ah eu estou no Select estou no Prime o Prime eu estou pagando muito caro não me deu limite então eu vou para o Exclusive eu quero o essencial eu posso tem casos que sim vale a pena eu ir para o essencial no Exclusive? cara com o Pix vale tudo tendo o Pix hoje qualquer segmento com o Pix é maravilhoso por exemplo eu sou o pacote de serviços essenciais no original eu não pago um centavo tarifa por original eu uso o original faço o Pix não pago nada tenho o cartão Black uso não pago na idade então assim é um bom banco e tem um cartão Black eu estou no Prime não pago tarifa tenho um cartão Top show de bola eu estou no Select não pago tarifa tenho cartões bons e uso a conta show de bola teoricamente eu não preciso fazer investimentos no Prime e no Select para falar que eu sou alta renda não eu posso ser Select eu posso ser Prime sou um cliente vinculado e pronto por exemplo eu não tenho investimento no Select mas eu tenho um financiamento se o financiamento não é considerado investimento é o que? porque eu estou pagando juros para o banco então teoricamente eu jamais cairei para um Van Gogh ou para um varejo né ah então eu estou no Personal IT eu não tenho investimentos mas eu tenho cartões e eu uso o TudoAzul Visa Infinity eu uso o Latam Pass então eu dou relacionamento eu tenho relacionamento com o Itaú eu tenho um vínculo com o Itaú né mas eu não uso a conta corrente A5 o que eu uso com o Itaú é pagar as faturas no próprio Itaú então todo mês rigorosamente em dia tá lá fatura do 1 fatura 2 fatura 3 fatura 4 é a minha movimentação que eu tenho com o Itaú agora se o Itaú falar que eu não sirvo para ser Personal IT eu não vou achar ruim de jeito algum mas eu não acredito que isso aconteça eu não acredito que isso aconteça né então gente eu estou trazendo esse assunto para vocês para vocês entenderem que nós temos que usar os dois lados lógicos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito a gente não pode só pensar na gente nós temos que pensar no conglomerado né o banco está aqui eu sou o cliente ele é o banco ele vai seguir nós vamos seguir as regras dentro das normalidades né e aceitar ou não o que o banco quer com a gente e se eu sou uma pessoa sensata um cliente que tem conhecimento eu sei que eu estou fazendo errado ou eu sei que eu estou fazendo certo eu sei que eu não estou no segmento que me atende eu tenho que tomar uma decisão a decisão é eu dou upgrade para o Select eu dou upgrade para o Prime eu dou um downgrade para o Varejo eu dou um downgrade para o Van Gogh e dou um downgrade para o Exclusive do Bradesco eu tenho que entender em qual perfil que eu me encaixo e aí eu entendendo isso pronto se vier algum facão agora em janeiro dos bancos eu estou tranquilo e vocês a mesma coisa se vocês estiverem preparados e sabendo o que pode acontecer vocês não vão ser pegos de surpresa né igual esses membros agora esses últimos aí ai o Banco Brasil me derrubou para o Varejo é uma vergonha é uma vergonha até falei na live processa o banco vai lá chama o advogado e arrepia o Banco Brasil né ah o Bradesco Prime me derrubou para varejo sem minha autorização não o banco não precisa de sua autorização para te derrubar o banco tem que te comunicar previamente olha dentro de 10 dias Jalen Barbosa você vai voltar para o varejo devido ao seu perfil não se enquadrar ao Bradesco Prime quem me mora dentro de 10 dias nós iremos te derrubar para Van Gogh devido ao seu perfil não se enquadrar ao Select o banco ele pode fazer isso certo o Banco Central tem uma cláusula que o banco pode fazer isso agora ele não pode fazer sem me comunicar que eu posso perder algumas coisas de bom com o banco então o